Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Galera, eu não vou mentir pra vocês, não. Agora eu vou jogar Fortnite, né? Primeiramente porque tiraram aí o lance de construção. Eu nunca joguei esse negócio porque toda vez que eu ia jogar com alguém, o cara construiu um bagulho de 3 metros de altura e não conseguia fazer nada. Agora que não tem mais, já ficou mais convidativo. Mas galera, o motivo de eu realmente querer ingressar agora é porque duas novas skins estão chegando ao game. E como vocês podem ver nessa tela, é a skin do Eivor, da Eivor, né? E a skin também do Ezio Alditore de blá, blá, blá. Galera, que legal. Um novo evento, pelo que eu tô entendendo, né? Tá pra chegar no game, trazendo essas novas skins, armas também, em loja, manos. Olha só, quem diria, né? Já peço pra vocês que deixem aquele like matador pra auxiliar o nosso trabalho. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva também. Compartilhe com os amigos, né? Que você ache que vai curtir o conteúdo que a gente posta aqui. E só vamos! Então é isso, galera. Como vocês estão vendo aqui, né? Olha só. Contos do Animus são contados em Fortnite com os assassinos Ezio Alditore e Eivor Warnsdottir. Olha só. Aqui, essa publicação, né? Da própria Epic Games. Tá vendo? Ezio Alditore ataca em breve na loja de itens do Fortnite. O Traje Ezio Alditore estará disponível na loja a partir de 7 de abril, galera. Nós estamos no dia 5, né? Então, depois de amanhã, vai estar disponível pra todo mundo. Aqui tá o horário e tal. Depois a gente tem que converter. Esta roupa inclui a picareta de lâmina oculta do Ezio. Aqui, ó. É essa daqui, ó. Deixa eu abrir aqui pra gente poder ver, ó. Tá vendo, ó? Olha que legal. E o... Mano, tá muito bonito. Galera, se tem uma coisa que eu sempre admirei nos jogos do Fortnite, é como eles caracterizam, né? Tudo... Mano, todo e qualquer personagem pro seu jogo, cara. Fica realmente incrível. É... Vamos lá, beleza. Só o Ezio pode empunhar, beleza, ok. Aqui tá falando agora também, né, ó. Fazendo sua estreia no Fortnite ao mesmo tempo, em que Ezio chega à loja de itens Eivor Varensdotir. A filha de Varens, né? Pra tirar a dúvida da galera aí. Vamos lá. O traje também vai chegar no dia 7 ao mesmo horário. Aqui tem a versão com capuz e sem capuz. Peraí, cadê? Aqui, ó. Mano, olha que sensacional. Meu, sensacional de verdade. Sensacional de verdade. Deixa eu ver aqui. Aqui tá o do Ezio. Beleza, aqui são alguns itens que vão vir juntos, né, com a Eivor. Olha só. Aqui ele tá mostrando a animação do personagem. Caras, e realmente... Ah, olha só. Tem duas versões. Peraí. Cadê? Aqui. Ó, tem duas versões dos machados, cara. Olha que legal. A pose de batalha. Eu acho que esse aqui é o... No lugar do ônibus que a gente vai saltar. Eu acho que vai vir um dracar. O escudo. Mano, muito legal, né? E graças a Ubisoft Brasil, que nos enviou o código antecipado. Sim, galera. Já estamos com esses dois trajes disponíveis no jogo. É, quem diria? Calil baixou Fortnite. Sim, galera. Eu baixei Fortnite. E olha que legal, mano. A Eivor tá linda. Vamos lá aqui no vestiário, pra que vocês possam ver em detalhes. Eu não manjo muito em mexer. Tô aprendendo agora, tá, galera? Então, não reparem se eu errar alguma coisa, tá? Mas, ó. Aqui está a nossa Eivor. Linda. Impecável. Realmente, os caras mandaram muito bem, velho. Olha isso, cara. A cicatriz. Tá muito louco, né? Ó, personagem de corpo inteiro. Cara, que legal. Até a tatuagem, mano. Vamos entrar aqui nela. Dá pra alterar o estilo. Dá pra colocar com o capuz. Que eu acho que fica mais da hora ainda, tá? Olha aí. Fica ou não fica? Fica muito da hora. Então, vamos lá. Aqui tem como colocarmos também o escudo. Trazer mais pra perto, pra vocês verem, ó. A carinha dela. Cara, isso tá muito louco. Sério mesmo. Eu vou jogar Fortnite, moleque. Moleque. Aqui. Olha só. Os machados, galera. Olha aí. As duas versões. Ah, mano. Eu sou mais esse aqui, na moral. Que lindo, mano. Que lindo. Ah, é o paraquedas isso aqui, mano. Asa Delta. Nossa. É um Dracar, velho. É um Dracar mesmo. Olha aí. Nossa, os caras estão de parabéns, mano. Tá muito legal isso aqui. E o que é isso aqui? Isso aqui eu acho que não é nada, né? A pose de batalha. Grito de guerra viking. É um gesto, né? São dois iguais. Tá. Eu vou salvar aqui, mano. Confirmar. E vamos dar uma olhada no Edge. Olha o nosso velho amigo, galera. Tá muito bem feito. Eu fico realmente impressionado. Porque tá muito bem feito, cara. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos lá. Ainda tá, mano. O que vocês acharam? Tá bem legal, né? E aí podemos trocar também pra versão do Ezio sem o... o gorro, né? O capuz. E o pior, mano, é que lembra o Ezio mesmo, cara. Mesmo assim, cartunizado, né? Lembra o personagem, cara. Isso que eu acho maravilhoso. Isso que eu acho maravilhoso, cara. Eles fazem de um jeito que fica muito bom. Equipar, beleza. Vamos equipar desse jeito. Peraí, Horta. Arma eu acho que eu vou deixar aqui mesmo. Olha o Ezio, mano. Com o machado. Cara, olha que legal, mano. O gesto único do personagem. Muito bom, né? Galera, assim, eu não entendo muito de Fortnite. Na verdade, eu não entendo muito, não. Eu não entendo nada de Fortnite, tá? Eu não entendo mesmo. Então, assim, uma coisa que eu queria agradecer, né? É a Ubisoft, mais uma vez. Porque eles entraram em contato comigo. Não faz muito tempo, né? E, pô, Calio, ó. Vamos te mandar algo e tal. E mandaram, tá? E eu tô vendo aqui que como vai sair pra todo mundo depois de amanhã. Presumo que por conta da minha... Que na minha conta já esteja liberado e tal. Pra gente poder usar, né? Mas caso não, tentem aí vocês, cara. Ver se aparece na loja pra vocês. Provavelmente vai aparecer pra vocês aqui, ó. Em loja de itens. Repito, eu não entendo de Fortnite. Não sei nem onde eu tô entrando direito aqui. Mas eu acho que vai aparecer aqui pra vocês. Como uma nova opção. Tá vendo que a gente tem? Clube Fortnite. Passe de batalha. Oferta de pacotes. Vai ter alguma coisa aqui com o nome Animus, tá? E aí vocês vão ter os dois personagens. Depois eu vou colocar na edição certinho. Porque eu acho que já até deve ter por aí algumas imagens rolando da loja. Como ela tá funcionando. Como ela vai funcionar, né? Nesse dia, tá, pessoal? Então se vocês já estiverem vendo aí na edição, é isso aí. Mas, pô. Eu curti pra caramba os personagens. Achei animal o que eles fizeram. E vamos lá. Vamos ver qual é que é, mano. Vamos testar. Eu nunca joguei, galera. É sério. Eu nunca joguei. Vamos salvar aqui. Já tá salvo, né? Eu acho que já. Então vamos lá. Tá aí o meu personagem, velho. Que lindo! Bora jogar. E cá estamos, galera. Olha aí, mano. Estamos com o Eivor. Caraca, mano. Eivor. Olha isso, mano. Que que é isso, mano? Nossa! Olha só, cara. Que irado. Tá contando segundos ali. Eu acho que eu tô no lobby. É isso? Sei lá. É, vai começar daqui a pouco, ó. Mexe com a Eivor, moleque. Tá achando que é o quê? Ó, ó. E vamos. Ai, galera. Caramba, mano. Que comédia, mano. Vamos embora. Eita bigorna! Olha isso, galera. Olha isso. Que legal, mano. Que legal. É, vocês acharam que nunca ia ver Fortnite aqui no canal, né, galera? Quem diria. Mano, que sensacional. Modo sem construções. Olha que frase mais linda, cara. Olha que frase mais linda. Vamos, Eivor. Vamos. Ó. Caraca, velho. Eu tô jogando Fortnite. Esse negócio me põe com gente do meu nível? É isso mesmo? Será? Matei alguém no Fortnite, eu não acredito. Nossa! O Liu matou alguém. O Liu matou alguém no Fortnite. Inacreditável. E vai morrer também. Corre, mano. Corre, mano. Pô, eu não tenho mais arma, mano. Pô, dá pra dirigir? Mentira. Eita, mano. O que nós tá dirigindo? Jesus amado. Jesus amado. Cara, eu tenho que abrir uma live disso, mano. Eu preciso abrir uma live disso. Urgente, cara. Capota aí, mano. Eita, ferrou. Ai, caramba. Corre. Corre, negada. Corre, negada. Uhul. Meu Deus do céu. Tá todo mundo atrás do Avo. Da Avo. Eu não fiz nada. Cara. Tá, kit médico. Como é que eu uso isso? Ah, tá. Tá, eu vou aprender, mano. Eu vou aprender. Cara, que barato, mano. Pelo menos eu matei uma pessoa. Eu já tô mó feliz. Eu preciso de bala, mano. Será que nas casinhas tem bala? Não ia dar pra entrar nas casinhas, velho. Nossa, tem bala, mano. Alegria de quem nunca jogou Fortnite, né? Nossa. Pedro, se prepara. Será que eu pego, mano? Não pego, não é possível. O tiro vai, hein? Mano, se eu pegar aquele cara, hoje tem live de Fortnite. Quer nem saber. Se eu pegar aquele maluco nessa distância, velho, vai ter live de Fortnite. Porque daí eu vou me sentir muito, cara. Vamos lá. Ai, caramba. Ué, não ajudou, não? Aí, de novo. Pô, mas eu acho que o Pedro é meu amigo, não é não? Ou é cada um por si? Eu não sei, galera. Eu não sei, mano. É, mano. O Pedro é meu amigo, velho. Eu tava tentando matar o Pedro. Caraca, Pedro. Foi mal. O Pedro é brother, mano. Olha lá. Nossa, Pedro. Foi mal, mano. Eu tava tentando atirar no C. Que merda, eu não conhecia o jogo, né, velho? Puta que pariu. Vamos lá. Nossa, a arma demora muito. Demora muito. Pô, mas era pra matar no hit kill, hein? Aê! Receba! Corre não, corre não, corre não, corre não. Vem cá, vem cá. Vai deitar, hein? Vai deitar, hein? Uou! Você tá maluco? Os caras é atireiro. Os caras atiram muito. É tudo atireiro aqui, mano. Caraca, essa arma é do caramba. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vem pra cá. Troca aqui. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Cara, que louco. Nossa, já vi que vai dar merda eu jogando isso aqui, mano. Viciar nessa desgraça, eu tô ferrado. Lá, ó. Ih, cara. Não sei se era pra bater nesse maluco aqui. Boa, Pedrinho. Dá-lhe, moleque. Vambora. Pô, eu preciso de bala pra isso aqui, mano. Caramba, isso aqui é bom demais, mano. Ô, Pedro. Você tá falando alguma coisa, mas eu não tô te ouvindo, não, fio. Vambora. Quer mais inimigo. Eita, que nós pegamos a arma brava. Isso aqui é bot, não é, não? Ó, assim que é gostoso, mano. Tiroteio franco, cara. Vai construir casa lá na casa do caramba. Tá achando que é o quê, rapaz? Isso que é legal. É bala na bala. Mano, é construir casinha, ok, rapaz? Ih, cara. Eu vou jogar esse negócio. Tô até vendo. Ah, não. Ô, galera. O jogo é legal. O jogo é legal. Tem alguém atirando, mano. Aonde? Ó, e era só pra mostrar o bagulho. Eu tô gravando. Tô jogando. Opa. Ô, meu Deus do céu. Corre, moleque. Corre, negado. Oh, cai aí, mano. Você é louco? O Kulil está virando mestre no Fortnite Que que é isso? Que que é isso? Alguém segura esse moleque A Eivor está braba Muito bem, muito bem Tem alguém batendo no C aí? Pedrão, conta pra nós Vamos atrás daquele safado, Pedrão Eita, pega Nossa, mano Tira a vida aqui, velho Boa, Pedro Mandou muito Pedrão mandou muito Eita, mano O bagulho está fechando Eita, mano O bagulho está fechando Isso aqui tem isso também? Eita, mano Eu achava que só no Apex tinha isso Ferrou, mano Vai, Pedro Pega ele aí Cadê o safado? Já foi? Mano, Pedrão Arrebentou, mano Boa, mano Cara, essa Eivor está muito brava Olha isso Que que é isso Olha aí, Eivor Eita, mano Sai, 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 sai Sai daí, sai Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Não, deixa eu sair, mano Começou a tocar umas musiquinhas aqui E não Musiquinha não rola não, mano Vai desmonetizar meus bagulhos aqui Aí eu vou ficar muito bravo Tamo aqui, maninho Tamo aqui, tamo aqui Tamo aqui Galera, isso que eu estou fazendo Eu não sei nem o que que é, mano É treinamento? Sei lá Tamo jogando Tamo jogando no que tinha Vambora Pô, cara Vamos lá Abaixe Como é que é? Aê Nível 2, moleque Que que é isso? O cara nunca jogou Fortnite Tá com a Eivor Foi pro nível 2 Que que é isso? Eita, pega O bagulho tá fechando, né? Pô, galera Então é isso, mano É isso Deixa eu sair aqui Eu acho que o maninho vai ficar puto Se eu sair e deixar ele Mas sei lá, né? Cara, eu adorei Adorei Galera, então é isso, mano Este é Eivor Né? Esses são Eivor E também O Edcio Opa, que que é isso aqui? Adicionar amigos? Sei lá, mano Agora não Não, mano O que é isso? Resgatar? Sei lá Sei lá Sei lá Só sei lá Só sei que eu curti Demais, cara Eu curti Absurdamente Galera Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido, tá? Peço pra vocês Por gentileza Deixar o like Comenta aqui Se você já joga Fortnite Se você não joga Fortnite Se você, assim como eu Vai instalar pra estar jogando com o Ezio Ou com a Eivor, né? Pô, eu quero muito saber a sua opinião, tá pessoal? Puts, que irado Se você, né? Se sentir à vontade Siga o Lil nas redes sociais Vai ser um prazer ter você lá com a gente Lembrando também Que nós temos agora uma função nova no YouTube, né? Que você ajuda o canal a crescer também Se você simplesmente for lá clicar E fazer a sua doação, beleza? Isso é o que nos ajuda A trazer novos conteúdos A melhorar nossos equipamentos A fazer com que o canal cresça também Não só em números Mas em qualidade Lembrando que O seu A sua ajuda A sua contribuição Vai ficar em destaque no vídeo, tá? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau